André vai para a cobrança do primeiro pênalti, toma posição André, toma longa distância, autorizado, atenção, correu André, bateu de perna direita, Davi, Davi pega a bola, coloca na marca da calma. Pois é, jogador do Palmeiras, camisa no 2, é o Davi, é ele mesmo. Debaixo dos 3 paus, Chusimar, Davi toma uma curta distância, autorizado, correu Davi, bateu, na trave e entrou na calma. Pois é, o Davi. Tailson vai para a cobrança, ajeita ali a bola, coloca na marca da calma. Tailson vai aí para a cobrança, toma distância, atenção, autorizado, correu Tailson, bateu. É verdade, entrou, fazendo aí o segundo gol, equipe do PIG, PIG Cana da cidade de Buqueirão, mais um jogador, camisa 22, o velho é tão negro, viu? Camisa 22. Nego, camisa 22, toma distância, autorizado, atenção, correu Nego, bateu, defendeu, Chusimar. Pois é, o velho é da cidade de Buqueirão, camisa 5, não bate, parça. José Vitor vai caminhando ali para a cobrança. 4, indica ali o local onde ele deverá colocar a bola. José Vitor vai para a cobrança. Autorizado, vai correr José Vitor. Atenção deu uma para a linha, bateu, por cima do gol. Desperde só a finalidade. Tudo igual, viu? Não perdeu um, ainda um fez um. Camisa de número 5, o velho é um na batida, parça. Camisa de número 5. Vela vai para a cobrança. Colocou a bola na marca da calma e tomou posição velha. Debaixo do 3 paus, Chusimar. Vai autorizar o árbitro. Atenção ao horizonte. Correu o velho. Bateu. E perdeu o direito, é gol. E um pênalti perdendo para cada lado. No tempo normal 0 a 0. Nos pênaltis, 2 a 2. Lembrando que cada um perdeu um pênalti. 14. Foi agora para a cobrança. Pé do camisa 4. Defendendo as cores. O ping canto. Toma ali posição. Autorizado. Vai correr perto. Atenção para quem é gol. Bateu. Gol. Começou. Guilherme vai caminhando ali para a batida. É o Guilherme. É o Leandro que vai para a batida. É isso, Pedro? É verdade. Camisa de número 15. Leandro, camisa de número 15. Toma posição. A bola está na marca da calma. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Morreu o Leandro. Defendendo. A cidade de Buqueirão acaba, já está na final. Vai enfrentar a equipe do São Paulo. Mersinho pega a bola. Coloca na marca da calma. Defendendo. Fica ali no segundo. Mersinho toma posição. Autoriza. Atenção. Morreu o Mersinho. Atendendo. Maquina, olha a memória que vai lá por uma divisão. Para canavar. Quando já resistiamos na quina esquerda. Ele colocou aí no segundo acto do тоide o mentoring dos setores. Carvalho! Doha doze! Caio! Inica! Forrestre! Forrestre!!! PanControl! Perdiu! Eu não sou tão lindo, eu não sou tudo explícito.